Fala galera, a gente tá trazendo o quarto vídeo do canal Yuri Hiradi Deixa o like, se inscreva no canal Vamos começar com o desafio É, eu sei que eu vou começar a fazer uns desafios Pra contar até 5, mas eu sempre, no último vídeo Vou deixar aqui no link da descrição Eu mostrei sobre a sapatilha Johnson Leopard dos anos 80 Que eu disse que meu pai não gostava Vocês tinham que deixar o comentário Tênis dos anos 80 Agora eu vou fazer o desafio Eu vou contar até 6, não é mais 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5 Deixa o like, se inscreveu no canal? Sim? Então vamos começar o vídeo Ó, aqui tem o Mizuno dos anos 80 Esse tênis aqui bonito, é marrom com M Acredita que já foi feio? Já foi muito feio Ele é dos anos 80 A gente não consegue usar porque ele é colecionável Ele em uma época não foi, mas agora ele é Então o troféu aqui, que olha, é de couro marrom Totalmente de couro, ó Couro puro, couro em tecido Ele é muito legal Antes ele já foi muito feio Muito, muito, muito feio Agora, aqui, ó Ele tá escrito Mizuno Aqui, M-I-Z-U-N-O Aqui, ó, azul, amarelo, vermelho Vocês podem ver Aqui, ó, tem um detalhe, ó, assim, ó Pra vocês verem como o meu pai gosta de tênis Ele tem... No primeiro vídeo que a gente fez Do meu canal Yuri e Rádio Eu mostrei a coleção do meu pai O Lecox Sportif Vocês... Eu vou deixar também aqui no link da descrição E aqui, ó, Mizuno Ele é o número 43 Aqui, ó, espumado Mais ou menos espumado Eu sei que os Mizunos de hoje também são bem bonitos Mas naquela época seria feio Se eu tivesse naquela época Ia achar feio Mas é só os ricos Os milionários que usavam Ele é de golfe Hoje até no Mercado Livre tem Isso aqui é caro, né? E tem o Lecox Sportif Que tá no primeiro vídeo É, e o Tiger É, e o Chinesinho É muito raro É... Dá pra achar O Topper É... É muito raro Não dá pra achar muito Porque... Tem muita gente que coleciona tênis O Mizuno O Lecox Sportif O Tiger Chinesinho É, a sapatilha É, o Johnson Leopard É, e aí Não dá pra... Comprar, assim Comprada, né? Só que tem que ter dinheiro Falou, galera Tchau! Deixa o like Se inscreva no canal E aí Mamma, mamma, mamma Guess what your little boy's done Whoa Mamma, mamma, mamma Guess what your little boy's done Yeah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho